BELA CLUB 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 Como é que está a correr o projeto? Está a correr muito bem, estou muito contente com a parceria que pegou o Carlos Vargas e o Azedo Estou mesmo contente com o Keepback e esta parceria que nós fizemos, espero que se estenda para muitos mais anos, este é um recado É a primeira de muitas nesse ano É bom uma pessoa trabalhar num projeto e ver depois o produto final e ver a reação do público Claro, exatamente, e a música está a ter um bom feedback está quase a sair e olha, vamos ver, é sempre a andar É bota para cima, dança e balança Dança, balança no balanço E dança Dança Dança, balança no balanço Dança, balança no balanço E dança Dança, balança no balanço E dança Dança, dança Dança, balança no balanço E dança Dança, balança no balanço 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 Dança, balança e dança Dança, balança e dança Dança, balança e dança